Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um frango cremoso, gente, muito fácil de fazer e fica muito gostoso. Eu espero muito que vocês gostem, vamos lá para a receitinha. Eu vou começar pelos ingredientes, tá gente? Eu estou utilizando um peito de frango, gente, inteiro, tá? Eu lavei ele bem lavadinho com limão. Eu cortei eles em cubinhos, como se eu fosse fazer estrogonofe, tá? Aqui eu tenho duas colheres de sopa de extrato de tomate, é um pacote de sopa de cebola ou creme de cebola também, tá bom, gente? Um copo de requeijão cremoso, tá? Uma lata de milho verde com a água, duas caixinhas de creme de leite, aqui eu tenho alho, um dentinho de alho amassado e pimenta do reino a gosto, tá bom? Lembrando, gente, que eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, tá? Então vamos começar. Então, gente, eu vou começar preparando o creme. Eu vou colocar creme de leite, o milho com a água, tá, gente? O requeijão. Vou colocar também, gente, a sopa de cebola. Agora eu vou bater para virar um cremezinho, tá? Pronto, gente, já bateu. Agora eu vou colocar a travessinha aqui. E aqui, gente, na travessa eu vou colocar o peito de frango. Vou ajeitar isso aqui. Aí aqui eu vou colocar o alho com a pimenta do reino. E vou colocar, gente, o extrato de tomate. Para dar uma corzinha bem bonita no nosso frango cremoso. Agora eu vou misturar aqui. Gente, eu vou colocar um pouquinho de sal, tá? O sal é a gosto. Botei só um pouquinho porque a sopa de cebola, ela já tem sal, né? Ela já é bem temperadinha. Agora eu vou colocar o creme no frango. Pronto. Agora, gente, eu vou levar no forno por meia hora, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus. Vou levar no forno agora. Olha, gente, o franguinho já está pronto. Com meia hora no forno. Agora, gente, eu vou colocar batata palha, tá? Aqui tem um pacotinho daqueles de batata palha. Vou colocar aqui por cima aqui. Espalhar no frango todinho. Gente, pensa em um frango gostoso. É esse frango aqui. E tá um cheiro maravilhoso. Gente, eu preparei um pratinho aqui com um alfacezinho, um arrozinho pra acompanhar. Tá? Agora eu vou pegar o frango. Vou pegar aqui. Tá bem quente. É bom deixar esfriar um pouquinho. Olha, gente. Bem cremoso. Ó. Bem cremosinho, gente. Que delícia, gente. Vou provar. Franguinho. Olha, gente. Vamos ver, hein? Hum. Muito bom, gente. Delícia. Muito gostoso. Gente, fica muito saboroso. Muito saboroso. Pode fazer, gente, que vai dar certo. Porque fica muito saboroso. A sopa de cebola dá um sabor delicioso no creme, tá? Muito bom mesmo. Então, gente. Essa foi minha receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Lembra, gente, de dar o joinha pra estar ajudando aí no canal, tá bom? Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.